Como é que é maldinha de balé? Vimos aqui para uma reação de uma das conferências Infelizmente este ano não vai dar para fazer muitas conferências Por indisponibilidade de ambas as pessoas que acompanhem este canal Mas vamos então dar à Microsoft, eu e ele E contem também com as próximas conferências do dia 2 A reação Veja as últimas notícias Sabes quando tu falas eu desligo Desculpa se está aqui a ver muita gente se está nova Sim, aceitava Portugal Só tem de aguentar 25 minutos Vou marcar mais um para consolidar Apenas o jogo está com muito bom aspecto É apenas um stream Está boi caca Será que não é a melhor qualidade do Mixer? O Mixer é ele para o fundo do Sim, eu sei Caralho, pelo menos pensei que eu estava a ver um pouco Mas está muito fixe Está fixe, está Eu acho que está Eu acho que isto pode vir a ser a nova febre Pode ser sim Tem um combate estilo Devil May Cry Com o que estão a falar Nada mal, eu gostei do style E já está muito fixe, não está? Intrigado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? From creators From creators Minecraft Mas a estilo é bem igual Isso parece um telltale Eu sei que elas vão falar alguma coisa em relação a HoloLens A o que? HoloLens Hum, eu gostava É lá, espera aí Espera lá Espera lá Ah, aqui está! Mas é visto de cima, não é? Opa, não me interessa isto, parece tipo diabo! Não está, mas bacana, pelo menos. Yeah, I like it! Esquece lá isto. Ok, é um diabo a versão Minecraft. Ok, gostei. Gostei sim. Yeah! Gostei. Mas tem potencial, por acaso. Tem potencial ainda por cima de Minecraft, man. A cena é a liberdade que manda aos jogadores, se estás a ver. Os Minecrafts normalmente... Opa, tens razão! Mas o jogo tem um... Está fixe, estou curtindo a cena. Apesar de eu achar que o estilo gráfico podia evoluir um bocadinho. Está aqui. Minecraft Dungeons. Not bad! Not bad, olha. Mais rapidamente me viam. Curtei que isto fosse... Cross. Sim, o Gonçalo Guedes entrou ao próximo. O que é isto? Oi cara... Oh! Muito bem, não? Não, não, é aquilo da câmera, meu. O que é isso? Outlast! 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 Esse jogo, eu o joguei e pensei... Eu o adorei, mas borrei-me todo, meu! Jogaste a 2? Não! Hoje a 2 diz que ainda aborras mais. É que o Outlast... O Outlast, dentro daquela manicómio, meu... Achei! Não, aquele é o que ele fez... O meu é! O meu é! O meu é! O meu é! Oh, isto é lá do Outlast 3, de certeza. Está na minha playlist de Halloween, não? Na altura de Halloween para jogar horror games está lá. Ah! Oh, Flop, mas é... Matendo isto no sistema de substituição, quanto tempo... Eles não demoram mais tempo a ter lucro? Não demora muito mais tempo a ter lucro? Sim, porque isso é por porcentagem de gameplay Porque não é... eles não recebem diretamente o dinheiro É assim? Ah! Percebe onde é que eles vão capaz de segurar o dinheiro? Me, neither Ok, Bullet. Let's find this kid Estes têm potencial. Eu gostei da temática... Também eu Estás na floresta e tudo E estou a ver um cão, espero que não me matem que eu fico... Blair Witch Blair Witch? That's cool Portugal só está jogando defesa Está apetou um motinho Um motinho é muito forte no Solari Can the real thing? What the fuck? It's a fucking play, man! It's a fucking buy! I'm... O gajo é por esse lado é todo álbum... Yeah Tipo John Wick Ah, ok... Está fixe Aquela vez pensava que iam espetar num estilo artístico 3D Não, não, não... Fizeram bem, não... Não vale a pena inventar o que funciona, na minha opinião Principalmente porque votam todos O que é isto, man? Oh, caraca! Está fixe assim, não? Não, não... Está bem bem inventado... Isto já não é um jogo, isto já é uma experiência artística, não sei se isso é... Não... Foda-se, é um pestamento É, puta! O gajo que teve esta imaginação toda Caralho! Me diga que dá vontade de jogar só pela... Isto é um jogo que deve ter sido uma pessoa que teve esta ideia Que chega a um programa e diz Vamos fazer isto porque consegues E o gajo WTF? Isto usa-se muitos truques Estás a ver como não conseguís atingir este estilo de coisas Mas, já... Ia faz rip time, não? Olha que eu desgostei, meu! Não, está muito bom, foda-se! Mas, olha, eu gostei, eu dava-me vontade de jogar Mas, agora, se for... Oi? Isto é Ftips? Yeah! Não! Fortnite Ah, fuck off, man! Acho que é Fortnite Não, 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 não Mas, inicialmente, parecia poema por causa das Gears O que é isso? O que é isso? Fui bem! Caraca! O gajo a triturar um de gajos Alt? Isto é tipo XCOM? Isto é Wasteland Not so cool Eu adoro esse jogo Eu adoro esse jogo Eu joguei o Mario Bros. Kingdom Battle Aquilo que... Eu nunca tinha jogado nenhum do género Eu vou ter que jogar XCOM Mais tarde ou mais cedo Estes são jogos muito tão do género Estes são acostumados Não sejam tranquilos Os de Calorado estão espantando-te O primeiro round é o... Perceiro é o... O primeiro round é o... O primeiro round é o teu O o... O Wasteland 3GA É... Vá lá, pelo menos estes é não só como a França é porque eu tirou umas medalhas por caralho Ah, a sério? Dragon Ball É? 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 Quando é que fazem um jogo tipo de exploração e o caralho do Dragon Ball? É que eu não sei quantos jogos vão fazer sobre a mesma história Não, mas era fixe fazerem mesmo tipo um jogo onde tivesse história O Xenoblade O Xenoblade não é tipo isso O Xenoblade não O Xenoblade não é tipo O Xenoblade não é tipo O que é isto? Isto é mais um jogo de fight Ok Já vimos isso Não é ele A transformação mais badass sempre O que eu gostei mais foi E é de ele ficar que ele vai cumprir Que ele vai ter a mente Tudo Este planeta chegou a ser super rápido a primeira vez Sim Foi fixe Falou-se disto durante a semana toda Mano Da... Da escola, meu Qual os poderes novos deles? O que é que ele pode... Ainda é que ele vai cumprir é que ele vai cumprir Na altura é que saí O Xenoblade não faz Em 2020? Acho que sim É. Ainda não vai ser tão cedo Mesmo que comece a trabalhar na área E cara Que me bai Não posso Você quer dizer o que é? Isso é uma roupa para um novo Você comprou isso ontem Você queria me surpreender Eu me desculpe, eu perdi Você sabe? Eu sei porque Você já deu para mim Isso aconteceu antes O que você está falando? O que está acontecendo? Alguém está vindo Ele vai nos matar Ele diz que você matou seu pai Eu preciso saber o que aconteceu Ok Isso não acontece Isso não pode acontecer Isso não acontecer Isso não acontece Isso é isso Você chamou a polícia? Nós temos uma hora Nós abriu a porta Eu não fiz nada Nós estamos aqui para ajudar Não escuta aqui É a única chance Abriu a porta agora Eu amo-te Eu te amo-te Você tem que acreditar E me perdi Não Eu estou em casa Puxa 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 Eu amo isso Você está em casa O que você está fazendo? Você está ok? O que é isso? Este é um conceito bem fixe Doze minutos Mas curtinho Vou mostrar a clássica Ok, o que é que isto se trata? Liga tudo a muito Curto Ainda não vi quase nada Ok, isto vai ser um jogo estilo de jardim Deu brutal Foda-me só tem um tempo 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 Foda-me só tem um conceito bem fixe Então eles vão mostrar a gameplay Ah, vamos? Ok Então eu tenho que chamar aqueles três cromos, meu Pois, 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 pois Tu tens razão Eu tenho sempre razão Quando é que eu não tenho razão? Sim, gráficamente o jogo está um escândalo Malera, malera Tu me ainda deu implacável? O que? O que? O que? O que? O que? Uau! 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 Mobile Gaming aqui! Tinham que meter que ela achava que Lensgan Fue borrings Pre-order, ou seja, que eu não deve ser pay to win O que? O que é isso? Não, não No Man's Sky? Não Bandai Ah, é o Tales of Arise É isso Foi um dos jogos leaked Eu não conheço qual é esse jogo É da série Tales Eu não sei se já ouvi falar de Tales ou Sinfonia Não é mais conhecido Ah, eu esqueci Prontos, isto é da mesma série Ok Eu sei por causa do leak E por causa de ser dinâmico E eles prontos Eu, 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 eu gostei bem do Tales of Sinfonia primeiro No segundo, eu cheguei bem de longe, mas não acabei Não me lembro bem porquê Não me lembro bem porquê Porquê é que tu não acabas o jogo? Marcantonio I don't know Eu não consigo parar de jogar sem passar o jogo Tá muito fixo Tem o Q de realista, mas também tem o Q de animal Tá muito bem feito Fantasia Ah, Elden Ring Qual é isso? É aquele jogo do Giorgio Arron Martin, né? Ok, o que é o Perspectivo jogo? É aquele tipo A verdadeira Que instrumento Ele está disponível Eu não posso nem imaginar isso O que comandou as estrelas Givendo a vida em sua plena O Elden Ring O Elden Ring O Elden Ring Ué, estou sendo uma mitologia de vivos Olha isso O que comandou as pelas É só mais de ver ler gameplay Elven Ring Bem pessoal acabou então a conferência da Microsoft A meu ver não sei se o Thundermine concorda comigo Mas a meu ver foi uma conferência que deixou muito a desejar Principalmente porque é demasiado CG trailer Não se focaram em mostrar mais gameplay Principalmente os AAA Os indies sim é possível sempre ver gameplay Porque lá está não se focam tanto na coisa de tentar espantar Pela promessa de uma narrativa bombástica E por esse mesmo motivo conseguem mostrar mais gameplay Mas os AAAs em si ficou um vácuo Não sei se concordas comigo Concordo Dá para ver perfeitamente Era muito trailer anunciar mas pouco gameplay Apesar de digamos que eles aguardaram melhor para o fim Sim 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 Aguardaram melhor para o fim Principalmente com a consola Com o Xcode Mas contudo eu sinto a falta do gameplay do jogo Tirando que havia um ou outro gameplay Principalmente com o momento do Minecraft Eu não sei porque eu sei Sim mas lá está E esses jogos parece que são mais Quando era uma vertente mais indie Ou mais de baixo calibre Tu percebes Mostravam sim gameplay Mas quando chegavas aos grandes jogos Os heavy hitters Nunca te mostravam nada E isso é pá não sei A meu ver foi um pouco frustrante Não sei Muito Mas portanto Principalmente o cyberpunk Apesar do Ken Reef ter aparecido Que foi E pego Foi brutal E o alô infinito Eu acho que E o Terminator O Terminator apareceu onde? No Gear 5 No Gear 5 What? What the hell? Uma piada É engraçado Atenção Estes crossovers Dão uma dinâmica À indústria Diferente Bem Epá Eu pessoalmente Sabia se dá uma nota 6 talvez Above average Se dá um 7 Só por causa da parte final Quem é? No ponto técnico Agrade-me bastante Ok Pronto pessoal Em princípio Vou eu reagir Ao resto das conferências Deste dia Não vai haver mais reações Do resto das conferências Porque infelizmente Nenhum de nós Têm essa disponibilidade Este ano Esperemos que para o ano Exista mais disponibilidade Tanto da minha parte Como da deles Aliás Vocês notaram este ano Que os reacts Estão um bocado fracos Ou fracos Em nível de quantidade Porque não há Não há nada Para reagir Não Houve nintendo directs Aqui E eu pessoalmente Não pude reagir Porque não tenho material Pois Eu também tenho Visto coisas Por exemplo O Coisas sobre massas Cifras no pc Que eu também não tenho reagido Pronto Isto eram tudo coisas Podíamos criar mais conteúdo Para o canal Mas infelizmente Isto não está a acontecer Mas a partir de agosto Comecei a contar Que vai haver um pouco mais De cadência Da nossa parte Nós para já temos feito Estamos ligados já As máquinas Só a dar Aquilo É o ping de vida We are alive We are alive We are alive Bem pessoal Então Até o próximo vídeo